Oi! Hoje eu vim mostrar pra vocês como tá ficando o jardim aqui de casa, que eu estava super ansiosa pra que ficasse pronto e essa semana finalmente eu consegui fazer ele, um pequeno spoiler aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu usei, qual foi a planta que eu escolhi, porque eu escolhi, enfim, várias dicas que vocês podem tá fazendo aí na casa de vocês também. Então vamos começar aqui a montar meu jardinzinho. Eu guardei essas peças aqui em isopor, acho que foi da mesa, foi de algum móvel quando foi entregue e eu pensei que eu poderia usar em algum lugar. E aí eu vou usar aqui pra fazer a base, porque como vocês estão vendo aqui, ele é bem profundo. Então pra plantinha ficar mais altinha, eu vou colocar uma base aqui, pra eu não ter que colocar argila, enfim, vou usar isopor. Eu vou usar esse aqui porque como eu já tinha guardado, eu vou dar um uso pra ele. No caso eu vou usar ele assim, eu acho, né? Vou ver aqui como é que vai ser. Eu vou usar isso pra poder enfiar as plantinhas. E aí eu mostro pra vocês aqui se deu certo o processo, como ficou. E aí eu vou usar isso pra vocês. Mostrar aqui pra vocês como que ficou lindo olhando de frente. Eu escolhi essa vegetação permanente mesmo por questões de manutenção, de tempo de estar cuidando, enfim. Então eu tive muito cuidado de escolher uma que não parecesse tão artificial, como a gente encontra muitas no mercado. E aí aqui eu escolhi, tem essa vegetação aqui e tem essa menor aqui, mais clarinha, que eu escolhi tanto pra preencher os espaços entre elas, quanto pra dar uma clareada também, porque a folhinha dela é um pouco mais clara. E eu amei o resultado. Eu comprei 5 raminhos da maior, aqui pra baixo e 5 pra cima e 4 desse menorzinho aqui, mais clarinho. Eu escolhi essa vegetação aqui. Principal, eu vou colocar a foto aqui pra vocês de como ela tava exposta na loja, que eu achei linda. Ela tava toda numa parede assim. E aí a minha não é na parede, né, mas eu achei ela super natural. E aí eu escolhi ela porque ela é bem cheinha, apesar de ter um valor maior do que as outras, mas eu ia precisar comprar menos dela, entendeu? Pra poder preencher o espaço que eu tinha aqui. Então eu comprei só 10 delas e 8 da menorzinha. Ficou linda demais, tô apaixonada. Pra que eu conseguisse que as plantinhas ficassem assim, em pézinhas, eu precisava colocar uma base aqui dentro. Porque o nicho é muito profundo, ele vem até aqui. A profundidade dele. Então eu escolhi colocar isopor. Não sei se dá pra ver aí. Ó. Esse isopor aqui, ele veio protegendo, acho que foi a minha mesa, na época que a gente comprou. E eu guardei esse isopor, porque eu achava que poderia aproveitar em algum canto. E realmente eu consegui cortar e aproveitar aqui. Eu escolhi usar isopor porque é um material seco, não tem água, né, como a argila, como geralmente a gente usa pra fazer esses jardins. Mas o isopor foi super prático. Cortei no tamanho aqui que eu tinha, na profundidade que eu tinha. Coloquei, enfiei os raminhos dentro e ficou ótimo. Essa plantinha aqui, ela veio com vários desses... Não sei nem como é chamar isso. Mas eu, particularmente, não gosto. Ela tinha muito mesmo. Cada raminho desse, praticamente, tinha um. E aí eu tirei de alguns, é super fácil de tirar, ó. Eu tirei de alguns e deixei outros. Pra ficar uma coisa natural mesmo. E eu amei o resultado. Tô gostando muito. Muita gente tá perguntando se é natural, mas não, gente. Quando você toca, você vê que ela é artificial. Mas olhando de longe, ninguém diz. Eu, particularmente, amo a sensação que planta traz pra dentro da nossa casa. Aquela sensação de vida, né? Então, era isso que tava faltando aqui. Era isso que eu tava querendo trazer com esse jardim. Mesmo que artificial. Então, gente, a dica que eu dou, a dica final, é que vocês tomem muito cuidado quando forem escolher as plantas de vocês. Se vocês querem essas plantas permanentes, né? Se não querem as naturais. As naturais são lindíssimas. Se você tem o dom de cuidar, então vai fundo. Eu super incentivo os clientes da gente que gostam de plantas, de terem elas naturais. Mas, aqueles clientes que também não têm esse dom ou essa disposição, a gente mesmo assim indica porque é uma coisa que traz uma vida pro seu espaço. Só tem que ter realmente cuidado em como escolher elas pra não parecer tão plastificada, tão artificial. Mas a gente consegue, sim, um resultado bacana. Vocês estão vendo aí. Mesmo com plantas permanentes, plantas artificiais, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Façam aí na casa de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!